Aí já tem o Seth, o Seth tem o prêmio que até é fudido, então já tem o Lil, o Lil também é fudido, tem álbum, tem hit já, eu não vou ser a prioridade nesse mapa. Ainda em simultâneo com aquilo que foi a promoção do Conquistador, promoção pós-venda, e mesmo com um time de sonho em simultâneo, eu estava a trabalhar naquilo que é, tipo, estava gravado, estava em estúdio, tinha ideias, contactava um ou outro pessoal que eu achava que podia dar uma cena fixe ao meu produto, e entrava em estúdio, então já a pensar num próximo trabalho. Mas, depois de terminar, ou quando ia terminar o Conquistador, para mim terminar foi do tipo, com o lançamento do último vídeo, um álbum de 17 faixas, eu fiz 10 vídeos. lançados assim, faseadamente, de propósito para gerir a coisa como deve ser e dar longevidade à obra, porque eu acho que tu como artista, quando acreditas no teu trabalho, tens de fazer com que as pessoas percebam, de facto, o valor que há na tua obra. Então, eu promovi o Conquistador, de modo a fazer as pessoas perceberem que é uma obra com capacidade de durar, durar muito tempo. E aí, então foi isso. Agora, o pra sempre, surge como um intervalo entre o álbum Conquistador e o meu próximo álbum, mas, chegou um momento em que eu ia elaborando o esqueleto do projeto, que eu percebi que, no álbum, eu já fiz um álbum com uma sonoridade abrangente, tem pessoas que, um dos comentários mais frequentes sobre o meu trabalho é tipo, eu não gosto muito do rap, mas gosto muito do rap, gosto muito do frases, eu calculo que seja pela forma natural com que eu faço, pela seleção de beats, que se buscar um beat com alguma cor a mais, mais conseguir introduzir aquilo que é o meu rap, aquilo que é o meu dropping, que é a minha elaboração textual. Então, mas, no pra sempre, eu pausei e disse, e pá, eu acho que uma people do mainstream tá familiarizado com aquilo que é o meu double. Tem uma people que me acompanha a buéj, que só me ouvia mesmo beat de rap e não sei o que, e, e pá, eu acho que a essa altura eu já consigo fazer com que esse pessoal ouça, ouça só quando eu quiser cantar só um beat de rap ou só em beats de rap, eu já consigo ter esse pessoal também a prestar atenção a essa cena. Até porque eu não vou muito na de me moldar em função do mercado ou dos fãs, mas sim de tê-los em sintonia comigo. Então, pá, decidi fazer tudo isso, só rap mesmo, na pra sempre. Eu, os primeiros 5 segundos, depois da chamada e não sei o que aí pra fazer o parto da video, não sei o que, se for um tipo de alegria, é a grande cena. Mas, os minutos todos assim, falando tipo... Eu vou ganhar, aí já tem o Zef, o Zef tem prêmio que é fudido. Já tem o Liu, o Liu também é fudido, tem album, tem hit já. Eu não vou ser prioridade nesse mapa. Eu não vou ser prioridade nesse mapa. Eu não posso depender desse mapa. Então, vou reunir as minhas condições e vou fazer a coisa acontecer. Então, eu me habituei a isso. Eu acho que eu me habituei e habituei o People Mordor. E tem funcionado. Eu sento, analiso o momento. Sento também como o pessoal da Masha. Quero fazer essa cena assim, assim, assim. Como o pessoal que me conhece da Gema. Então, pá, ok. Acho que não, acho que podemos fazer aqui, ok. Algumas correções. Depois, levamos a cena pra Beatonics. Então, o Mastermind aí acabou por ser eu. Claro, com o suporte da equipa, né. Porque é pra tu poder ter as ideias, mas... Tens o teu pessoal pra dar suporte pra cena acontecer. Uma das cenas que eu mais ouvi depois, durante os primeiros meses de ter assinado com a Beatonics. A Beatonics foi do tipo, não, ele sempre foi bom, não sei o que. Ah, então. Não sei se eu disse que era bom. Por que nunca me deixou um help? Tens a ver? Mas, no fundo, eu agradeço. Porque eu acredito que as coisas acontecem no tempo. É que tem que acontecer. Então, Beatonics chegou num momento certo. Numa altura em que eu, a nível pessoal, também tava preparado pra receber, pra me introduzir naquele meio, né. No meio do mainstream. E agora, o público underground, público do rap. E esse pessoal sempre me conheceu. Eu acho que, pra ser sincero, me impor no circuito rap, não foi um bicho de sete cabeças. Porque eu estudo muito o ambiente, o meu redor. Eu sabia exatamente como é que eu devia trabalhar. E sabia exatamente quem trabalhava mais naquela altura. Então, era só eu estar bem atento e fazer os moves certos. E, claro, trabalhar mais do que o resto. Por isso é que eu, de 2012 a 2014, já, tipo, circuito rap, todo mundo conhecia. Então, agora, a people do mainstream, já. Artistas, queria me conhecer. Sabiam da minha existência. Mas... Só o saber da existência não basta. Agora, o público mesmo começou quando eu fui inserido no meio. Com a coisa da Beatonics. Uma coisa que eu acho que vai sempre apoiar uma opinião minha quanto aquilo que eu acho do meu trabalho. Temos que comparar com os outros em algum momento. Acabas por comparar. Mas, falando do meu trabalho, acho que a forma, a minha composição vai sempre me colocar num nível diferente. A forma como eu escrevo, a forma como eu elaboro, a minha sensibilidade musical, mesmo sendo um rapper, vai sempre me colocar num nível diferente. Eu, 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 eu costumo dizer a algum people que diz, ah, não, mas aquele beat é meio zuki, não sei o que. Eu disse, tira o beat. Ouve só a capela. Ouve só a capela. Ouve a letra. Se conseguires escrever alguma coisa melhor do que eu escrevi naquele beat. Tira o beat. Ouve a cena. Ouve a letra. Ouve o texto. E eu sou do tipo que quando vai chamar alguém para fazer um som, é porque eu estou bem certo no momento de que aquele verso é mesmo quase impossível de superar. Eu tenho essa particularidade. Não gosto de deixar meus créditos em mãos alheias. Então, acho que não deixaria nada a dever com uma música com qualquer artista do rap. Eu me mexo aqui. Não. Tem muita people que aparece boa na televisão, mas não tem show, por exemplo. Não tem agenda, por exemplo. Tá, dá para saber? Tem people que estão toda hora na televisão, mas não tem show. Não tem contato com o show, não sei o quê. Porque o próprio promotor em si não sente que o público o quer. Quando faz lá enquete no som meio, não sei o quê, não vê que tem um público que quer o artista X naquela banda, por exemplo. Estás a perceber? Então, podes aparecer na televisão quantas vezes quiseres. Podes sair na capa de revista quantas vezes quiseres. Se não tiveres um produto com o qual a pessoa se relaciona. Se não tiveres... Se não significares algo para algumas pessoas. Se não transmitires alguma coisa enquanto pessoa e artista. Não tem saída. People, não se associa a ti. Tipo, vai te ver, eu quero. Eu também estou na televisão. Então, o vídeo pode passar 1500 vezes na televisão. Se não tiver alguma coisa que chama a atenção ao interior, né? Da pessoa que tiver a ver. Se não estimular esse mambo... Eu acho que não tem efeito. Tem muita coisa que está intrinsecamente ligada nessa cena. Porque ser um artista faz parte de uma plataforma que te abre para shows de grande vulto, né? Estamos a falar de shows das multidões. Essa coisa que foi a primeira experiência de cantar para mais de 10, 20 mil pessoas. Foram shows das multidões que eram organizados. Alguns mesmo a nível provincial e etc. Tu consegues perceber até que ponto o tipo de música para o palco. Aí tu consegues perceber que existem músicas para se ouvir. Existem músicas que tu articulando da maneira certa, tendo aí a palavra chave, tendo aí aquele beat assim. E tem uma resposta mais rápida do people em termos de performance. Acho que são detalhes técnicos. Os detalhes técnicos, aprendi muitos deles nessa fase da B26. Mas, do ponto de vista de escrita, do ponto de vista de rapper, da coisa, do ponto de vista comunicativo. Assim, eu aprendi a encarar o público, por exemplo. Aprendi muito no Bahia, que é um público muito crítico. Na maioria é composto por artistas que não chegaram a dar o salto ou que estão a vir. Então, já percebemos qual é a luta para convencer esse pessoal. E aí, eu fui o primeiro artista sem álbum, acho que da minha geração, a fazer uma temporada inteira no Bahia. Antes disso, eu já enfrentava aquele people do Elinga, dos Reis do Rompimento, essa coisa toda. Eu tive toda essa fase. São coisas que, evidentemente, os mídios de agora, os fãs mais recentes, não sabem. Acham que foi só o Iá, acabo de parar a queda. Mas, repá, não te posso culpar. Eu acredito pela qualidade pela qual eu sempre puxei no meu trabalho, que eu sempre quis ter no meu trabalho. E pelo momento, porque, como eu disse, falamos na entrevista passada, tipo, quando não bem, no momento em que eu achei que estava pronto para dar o salto para o mainstream, foi o momento em que chega a proposta. Então, repá, como é que eu consigo, como é que vamos explicar isso, irmão? Eu sabia que ia acontecer. E eu trabalhei no sentido disso acontecer. Então, não é, não é, não é, não, 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 não acho que, repá, seja correto dizer que, se não fosse a Bittone 5, seria a outra, não sei o quê. Mas, repá, eu sinto que, eu trabalhei para as coisas acontecerem nesse sentido e foi a Bittone 5, repá, graças a Deus. Nós temos um contato diário, até porque nós temos um grupo aí no WhatsApp e aí, sempre que alguma coisa pontual, só o trabalho, dou um toque. Mas, também, passamos o dia todo aí a rir e não sei o quê. Até temos um contato muito espontâneo, muito natural. Quando é trabalho, quando é alguma coisa, tem essa cena assim, 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 quando tem uma coisa da parte dela, tem uma cena. Acho que é um contato, eu diria, natural, nós temos uma relação natural, que flui naturalmente, de acordo com aquilo que são as nossas características. Eu sou do tipo, sinto, vou concebendo as minhas ideias, vou traçando as coisas e, acima de tudo, vejo formas de a fazer. Independentemente de haver suporte, ou haver maior ou menor suporte, eu crio condições de fazer a cena. E, epá, eu exponho as coisas, desde que num choque, não seja prejudicial a mim mesmo e há uma supervisão, né, daquilo que é o plano que eu apresento, eu ponho o projeto em marcha. Acabamos já falado da V26, mas não podemos esquecer que eu continuo a trabalhar com a Marcha Neve. Com a Marcha, o Malta Set traça todo um plano estratégico de como vamos fazer as coisas e com a V26 a gente tem tipo de supervisão e apoio em alguma coisa que for necessário. A V26 a vez que houve um conflito de agenda foi na altura da dimissão. Só tinha coisas, tinha contratos para uma outra província e aí eles queriam basear para uma outra. Mas, epá, eu me piquei na balança e deixei cair a atividade que eu tinha do site e basei para a cena do time de sonho. Mas, claro, com o aviso prévio, olhava o deputado, não tinha chegado a receber os valores, essa coisa toda. E há umas prioridades, por aquilo que é o Estatuto do Projeto. E aí, porque o Cota Repúblico ligou, sabe, diretamente para mim. Eu, tipo, prefiro comentar esse mapa aí. E acho que quando alguém da posição dele liga, precisa de ti na minha atividade, acho que isso diz muito sobre aquilo que tu significas para o projeto. E é necessário saber fazer a leitura dessas séries.